Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que a paz e que o Espírito Santo reine sobre você. A palavra de Deus nos ensina a orar por Israel. A Bíblia diz, orai por Israel. Então, nesse momento, eu quero pedir que você, que os seus pensamentos venham se alinhar aos meus pensamentos para juntos clamarmos pela paz em Israel, pela paz em sua casa, pela paz em nossa vida. Sabemos que esse mundo, é difícil ter paz neste mundo, porque a Bíblia diz que este mundo já é um maligno. Mas seguindo a orientação de Deus, vamos agora pedir que Deus abençoe Israel e as bênçãos voltem para a sua vida. Amém? Então, escreve aqui agora, aqui embaixo, Deus abençoe Israel, haja paz em Israel. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu peço nesse momento que o Senhor visita aquelas criancinhas, visita aqueles inocentes, meu Pai. Porque os ricos, meu Pai, nem lá estão, pega um avião e vai para outro lugar. Mas os pobres, os menos favorecidos, aquela viúva, os órfãos, ó meu Pai, quem pode livrá-los, quem pode protegê-los? Todos os dias, as notícias, o ódio aumentando, a raiva aumentando, o desejo de vingança aumentando. Senhor, envia o Teu poder agora, aquela terra, traga paz, Senhor, traga proteção, meu Pai. Que o Teu poder venha se manifestar na vida de cada pessoa, toca naqueles homens, meu Pai. E traga paz, nós oramos juntos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro também por essa pessoa que recebe essa oração e está enfrentando também uma guerra na casa dela, na saúde dela. Que o Senhor prospere a vida dela, traga a força e a paz. E quem crer, diga amém. Deus abençoe sua vida, seu lar, compartilhe essa oração com mais pessoas, compartilhe essa oração com alguém que está doente, porque o Espírito Santo vai salvar ela e vai abençoar sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui em mais uma oração. Deus abençoe você.